Música Destacar o nosso projeto de lei, a lei 6.100 barra 2023, que foi sancionada pelo nosso governador Eduardo Riedel na semana passada, encerrando o agosto de LAS, dizer que essa foi uma vitória não só do mandato da deputada Lia Nogueira, mas uma vitória desse parlamento que, sem dúvida alguma, vai fazer história, deputada Mara Caseiro. Agora, com essa presença da profissional do sexo feminino, para que nós mulheres, em momentos de procedimentos médicos, odontológicos, em que estejamos sedadas, inconscientes, total ou parcialmente, agora o Estado de Mato Grosso do Sul traz esse conforto, essa segurança para nós mulheres, para que nós possamos ter aí mantido a nossa integridade física e a nossa segurança. Então, quero parabenizar o parlamento por ter entendido a importância desse projeto e do governador Eduardo Riedel ser mais sensível ainda de ter publicado, ter sancionado, na verdade, essa lei no dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto, agosto de LAS, e a gente fecha na deputada Mara Caseiro com essa bela notícia e que o Mato Grosso do Sul sirva aí de modelo para os demais Estados da federação. E nessa sensibilidade ainda, deputada Mara?